Oi amores, está começando mais um vídeo aqui para o canal, roda a vinheta No vídeo de hoje, eu estou ganhando para vocês mais uma comprinha do mês de outubro Tá certo, vou gravar tudo para vocês, amores, estou aqui com o meu boyzinho Vai comigo hoje, meu dom, né vida? Fazer as comprinhas, espero que não dê muito caro, mas está achando que vai dar, né amores? E eu espero que vocês gostem, já deixe seu joinha, caso não for inscrito, já se inscreve no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá certo? Comenta aqui embaixo também sugestões de vídeos, amores, sem mais enrolação, bora para o vídeo Tchau! 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 Então, amores, aqui já estão já nas nossas comprinhas do mês de outubro, tá? Olha só! Compramos seis molhos de tomate, tá? Quatro, quatro não, né? Cinco miojo de carne Compramos cinco quilos de arroz Põe duas vezes, então totalizou com dez quilos Cinco quilos de açúcar Cinco quilos de feijão Compramos também aqui, ó, quinta gramas de café Dessa mangueira que a gente nunca usou, né? Mas espero que seja bom Compramos também aqui, ó, um quilo de farinha de mandioca torrada Tá? É... Compramos aqui, ó, dezesseis biscoitos do balduco Oito desses de chocolate e oito de morango Tá? Compramos aqui, ó, três pacotes de quinhentas gramas de tapioca Compramos também doze unidades de farinha de milho Compramos também esse salgadinho aqui, ó, que é o pururuca Quarenta gramas Compramos quatro unidades Porém, meus comeram um Aí só restou Três Compramos também um litro de óleo Tava seis e noventa e cinco Compramos também Quinhentas ml de vinagre Quinhentas não, né? Setecentos e cinquenta ml Um quilo de margarina Doriana E um rolo de papel toalha com cem toalhas Tá vendo, amores? Essas flore... Eita, fica, caiu Essas flores com as lamprinhas, né? Agora eu mostro pra vocês as limpezas Tá certo? Então, amores, de limpeza, né? Compramos dois pacotezinhos de bucha, esponja De louça Um fardo de... Com doze unidades de oral B, né? Pasta de dente Um fardo também de sabonete Com doze unidades Cinco quilos de sabão em pó Urca Um sabonete líquido Pra nem milso, né? Dois... É... Shampoo e condicionador Peguei da Monange De caixo Compramos aqui, ó Oito detergentes IP Desse aqui de limão E o de coco Compramos um veja De 750 ml Compramos um pão só De 500 ml Dois... É... Dez litros no total de água sanitária E dois pacotes de papel higiênico Olha só Essas foram as coisinhas de limpeza Tá? Agora aqui, ó Vou dar pra vocês As verduras Agora aqui, amor Nas verduras Né? Vou começar falando da banana prata Deu 7,70 Deu 7,70 Pepino Verde Deu 2,97 Batata inglesa Deu 7 reais Um centavos Repolho verde Deu 13,49 A cebola Deu 6,77 O alho Deu 6,72 Quase 400 gramas A cebola Deu quase 1 kg Tá? O limão Deu 6,93 Quase 900 gramas A laranja Deu 1,7 kg 6,67 centavos A batata doce Deu 2 kg 2,16 kg Deu 8,04 centavos O pepino Deu 1,80 Quase 500 gramas O chuchu Deu 600 gramas Deu 2,31 O alface Deu 2,10 O aipim Deu quase 1,200 Deu 4,54 centavos E é isso Olha só De fruta mesmo Compramos só a laranja A laranja-pera E a banana Tá? Mas olha só Não compramos o tomate Porque tava muito feio Tá? Muito madurinho Compramos também aqui 1 kg de ração pra gato Tava R$13,00 E compramos também A ração pra cachorro Amores Que no total Deu Ó R$714,87 E é isso Amores Espero que vocês tenham gostado Dos R$714,00 Deu um pouco Um cabe Não é mais porque Teve ração Entendeu? E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Tchau Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau